Miguel Vicente arrasado com o avião da namorada. Fãs lançam um comunicado. Bárbara Parada recebeu um avião negativo dos fãs do Miguel Vicente, algo que a deixou bastante magoada. A Nortenha reagiu e garante que não irá mudar. Rapidamente os fãs do Miguel Vicente vieram dar uma explicação à situação, boa tarde a todos. Como sabem passou agora um avião na casa com a frase MIG mais fã campeão barbo desilusão tenho que repor a verdade e dizer que o avião foi enviado por uma fã barbara que está desiludida com a Bárbara. Tinha que fazer isto porque a administração de até o Miguel está a ser acusada injustamente. Temos que respeitar a opinião de cada um e apelar para a união de todos nestes últimos dias de jogo. O nosso foco é a Miguel vencedor e que a Bárbara consiga estar no pódio. Bora Bora já falta pouco.